замечamos a bora vamos desse aqui foi o chate que matou? fui eu fui eu que matei olha o macassadinho começa a massa cadê a galera do campo? vamos comer essa chate O ar não cai nenhum tipo, vai nisso. Pulei. Meu Deus. Bora, pai. Eu tô indo direto pra contrário. Eu também. Boa, boa, boa. Deixa ele pegar o carro, deixa ele pegar o carro. Cadê ele? Não, pegou não, pegou não. Tá ali, ó. Tá aqui ó a galera dele. Cadê? 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 Destruí, bate. Um correu pra cá, um correu pra cá. Um correu pra cá. Um correu pra lá, ó. Lá pra trás. Um correu pra onde? Ali, ó. Tá marcado de madeira laranja. Três, eu vou ser fundido aí. Caraca, eu não tenho isso morto aqui. Ih, tá ligando aqui. Vamos rir, tá sem colher isso aqui. Eu tenho dois aqui guardados aí. Então usa, pô. Tá guardado. Tá sem colher, pô. Fui aí, porra. Derrubei, que tiro lindo do caralho. Mais um, mata de beijo. Mata ele mais dois. Eu tá aqui, cara na minha frente, cara na minha frente. Aí, 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 crio. Vem aqui, tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tem dois na casa. Eu dei. Dá uma volta aqui, crio. Tem dois na casa, tem dois na casa. Na casa, né? Tá na casa, tem dois. Eu dei um. Eu dei pra mim. 에는ŋ Tô doido aqui a 2, marquei lá Ah, não pressionava, esqueci de aproveitar Ah, mano, mas muito delícia Oh, veio 2 aqui, viu? Ah, agora muita gente está Tô doido aqui Porra, cai Pega esse colete dele ali, você fez Ah, tomei de novo Da 1, da 1 Ah, veio daqui, veio do carro Que maluco demais, que maluco demais Para, para, para aí Boa Eu tenho colete, eu tenho colete Bota a colete aí Cuidado que queimar Olha do lado do meio dele Vai, 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 vai Vai, vai, vai Olha para a esquerda, tem maluco na esquerda Tem nada, tem maluco na esquerda Ai, 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 ai Tirou, tirou Ae, esquerda, esquerda, esquerda Caralho 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 Esse final foi foda Esse final foi foda Esse ativo Ate atirei também, tava atirando todo mundo Tava atirando todo mundo Essa ativa do entiro, argou para a equipe Só que eu peito de dentro Eu atirei com todo mundo também, aí que apareceu a porra Se mexer É boa, é boa Ei Thiago, eu te dou vitória, caralho Porra, olha para a equipe Eu te levei até a final Agora ele veio em maga lá, porra Porra, porra Porra, não, eita 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 Eita